No próximo episódio de Kali Smash Up O que você quer agora? Não, não, não preciso esconder nada Não quero que você pegue nada meu Por favor, Kali, assim me ofende Não vim te espiar Vim te fazer uma proposta Kali Smash Up Amanhã, às 7 da noite Na Nick E em seguida, não perca um novo episódio Da websérie Engenhocas Bobocas No Nick Play e no Mundo Nick E no Mundo Nick